Oi bonita, eu tô aqui com outra peruca ombro, só que essa é lisa, em cabelo chinês, coloração 4, 27 e 30 também. Ela é escura aqui, né, na raiz, um louro 27 no meio e um louro 30 embaixo mais claro. Essa peruca, ela é em cabelo chinês, tá? E é uma front lace, claro, tem baby hair, ela não está colada na minha cabeça, só encaixei pra mostrar pra vocês, tem bastante baby hair e é uma peruca de 50 centímetros. É uma peruca realmente, gente, olha. Uma coloração super bonita, também um modelo celebridade. Olha, que peruca bacana. No cabelo não, né, gente? Só pra vocês, o comprimento ideal, né? Ela fica... É uma peruca bem linda. Olha, gente. Como vocês sabem, essa coloração é a última moda, né? Eu acho que é a coloração ombro. Pode ser feita também em outras tonalidades. Pode fazer nesse mesmo estilo, se você quiser um outro tipo de louro, ou quiser um vermelho. Fica também bem bonita. Pra vocês verem. Pra vocês verem. Assim, ó, dá pra vocês verem bem o contraste de cores. Tá vendo que fica legal o contraste de cores? Acho que não precisa observar em bem, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa peruca também. Olha, um beijo grande. Até o próximo. Tchau. Tchau.